A Faietec Teresópolis está com inscrições abertas para vagas não preenchidas em diversos cursos, como de inglês, espanhol, libras, de eletricista, cabeleireiro e muito mais. As inscrições devem ser feitas até a próxima sexta-feira, dia 21, diretamente na unidade. Para ter mais informações sobre quais cursos estão disponíveis ou sobre quais documentos você deve levar para se inscrever, acesse o nosso site www.netdiario.com.br